Lucas? Rapaz, o pessoal tá concentrado, né, velho? Né? Pra que falar, rapaz? Já dá pra perceber que aqui não tem mais amizade, né? Morreu. Nesse momento, ó, cada um com seu time aí... Calma, galera. É o Lucas. Mourão. Oi. Você tá quietinho aí, velho? Não, não. O cara tá com medo. Você tá tramando alguma coisa, velho. Eu tô combinando com o Jean aqui, mano. Tem que tá subindo. Ah, tá alto o ping aqui, ó. Boa. Boa agora. Meu... Meu Jean não ganha. Meu Jean? Eu também não tô, cara. Ah, não precisa vir em botão. Não precisa... Ah, mentira. 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 Mentira dele. É mentira! Eu ganhei um bônus de veloci... Velocimento. Ei! Velocimento é certinho. Não, não. Ó, o Lucas tá me solando aqui, velho. Que isso? Falou, Mourão. Nooo. Nossa, os caras não têm respeito mesmo, hein? Desculpa. Ah, não. Depois que fica time adversário, os caras não respeitam. Ah, vamos descer então. Segue pra mim. Ah, mentira. Isso aí é jogo. Chogo. É online? É, era pra ser, mas era antigo. Eu não tô conseguindo jogar mais que ele não. Só vi! Só vi! Só vi! Bicho ignorante da porra! Ah, eu ia subir, velho. Não pode me deixar sugar a alma, não. Sugar já era. Quando ela suga, ela cria um tentáculo a mais. Cara, não bateu com três tentáculos. Bateu com seis. É porque eu suguei a alma. Já tinha dois. Ela sugou, conta com mais um. Eu agentei vocês dois. Aí, deu mais três tentáculos. Aí, ele ameaça se movimentar pra ir em algum lugar e o pessoal daí não é nada. É porque eu tinha dois tentáculos. Eu fui pra cima dos tentáculos. Eu subi pra cima. Eu subi pra cima. Logicamente. Os tentáculos. Aí, mudando é muito maior. Eu tava no meio de dois. Esse cara é muito profissional, velho. Não, cara. Tô dando até aula, velho. Eu sou prata. Sou profissional, não. Eu sou prata. Prata é a mesma coisa que bronze, velho. Não muda nada. O cara já tá viciado no LoL, velho. Já tá muito louco. Nossa, avisava, né, o LoL. Foi mal. O cara veio do nada, tá ligado? Foi mal. Tô vendo esse tentáculo vivo ainda. Você acha que eu não sei que você tá aqui? Aonde? Tem tentáculo. Fica vivo sem você perto. Aonde? Fica assim. Fica? É infinito, porra. Não, ele fica infinito, mas ele não fica se mexendo. Fica. Ele se mexe. Eu sei lá. Oi, caraca. Ele é feliz, porra. Eu também tenho. Ele é feliz, caralho. Ah, rapaz. É tentáculo do bem. É, é sim. Tipo, eu tava aqui, do nada nasce a porra ali, ó. Ali, ó. Agora ele tinha ficado normal e voltou. Você não sai daqui mesmo, né, seu bosta? Quem tá onde? Caraca, acho que eu sou retardado. Deixa eu ferrar, rapaz. Você tava vendo coisas. É, tô sim aqui, ó. Tô vendo super coisas. Isso aí é ilusão. Ilusão. Vou ajudar os caras, não tem como não. Vai. 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 Vixe, XG. Você tá preocupado com uma coisa e de repente você tá tomando dano do nada Mãe, eu já vou Nossa senhora esse dano Quase hein, gente Eu vi na cena Eu vi na cena Eu vi o bagulho ali parecendo um pedinho, mas quem tá no seu contato tava longe Charme dura pra caralho, tá ligado Cadê o Rayan? O Rayan saiu da carro? Não foi Tô aqui, meu amor Tá quieto, rapaz O que você tá quietinho assim, cara? Ah, porque sim, mano, tô acessado com a vida, mano Não, minha vida é uma merda, não, zoeira, mano, eu acho que não, rapaz Eu tô feliz Ah, não vai dar tempo Ah, não vai dar tempo Não, mas se passa que você até me solava, velho Ele é lutador, né? Ele é lutador, né? Ele é lutador, né? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Até aqui, esse foi o vídeo dessa semana Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não se esqueça Deixe o seu like Comente aqui o que você achou do vídeo Isso me estimula a gravar mais vídeos com mais frequência Isso é bom pro canal e é bom pra você também Inscreva-se também no canal Aqui do lado ou aqui do lado vai estar um botãozinho escrito inscrever-se Clique lá, inscreva-se e você vai receber a atualização de quando sai vídeo novo aqui no canal Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, meu Facebook e o meu Twitter Você pode entrar em contato comigo por meio deles também No meu Facebook eu adiciono a galera que me adicionar E é isso aí, é nóis Assista também o último vídeo do canal Se você perdeu, ele está aqui ou aqui Em um dos dois lados está escrito o último vídeo É nele que você deve clicar Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Até a próxima e... Falou!